Olá, está começando mais um AgroRecord. Sejam todos muito bem-vindos e eu conto com a sua companhia porque o programa está recheado de coisa boa. Vamos juntos então? E eu começo dando uma dica para você que é agricultor familiar. Você conhece a DAP? A Declaração de Aptidão do Pronaf? Com ela é possível ter acesso a muitos benefícios até a carteira de motorista de graça. Produtores da CEASA foram orientados pela Emater a como fazer o cadastro e também receberam informações sobre rastreabilidade. O ponto de atendimento da Emater foi montado na CEASA perto de onde os produtores trabalham. A intenção aqui é divulgar a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É como se fosse uma segunda identidade para a identificação do pequeno produtor, que dá direito a vários benefícios. O William é produtor rural há 16 anos e não tinha a menor ideia dos benefícios do programa. Em Anápolis, ele produz alface, brócolis e cheiro verde e agora ficou animado com uma nova opção de mercado depois do cadastro. Fazer o cadastro para poder vender para as escolas, o que eu mais achei interessante foi isso. O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emater explica as vantagens da DAP. Esse é um documento que dá acesso tanto a financiamentos junto à rede bancária, Banco do Brasil. Hoje é dotado verbas pelo governo federal a juros subsidiados, que isso vem para acelerar exatamente a atividade. Ele dá acesso a vendas para merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tem municípios hoje que aplicam praticamente 100% dos recursos que vêm para esse programa, para a compra de produtos da agricultura familiar. Para ter acesso, basta procurar qualquer ponto de atendimento da Emater. O cadastro pode ser feito o ano todo. Entre os requisitos, ter até quatro módulos fiscais. A quantidade de hectares varia por município. 50% da renda tem que vir da propriedade rural e não pode ultrapassar R$ 360 mil por ano. Ter pelo menos 12 meses de atividade rural, morar até 100 quilômetros da propriedade e não pode ter mais funcionários do que membros da família. Bom, a gente viu o seu Lucimar se informando ali com o pessoal da Emater. Ele produz por semana cerca de 150 caixas de pimentão, outras 150 de pimenta. Essa propriedade que ele produz tudo isso daqui fica no município de Leopoldo de Bulhões e é um trabalho de agricultura familiar. Trabalham ele e a esposa. E ele diz que está sempre muito ocupado e nem sempre tem acesso a essas informações sobre políticas públicas. O que o senhor achou interessante nesse cadastro da DAF? Bom, isso é importante para a gente porque a gente fica meio perdido para lá. E aí com essas informações a gente passa a saber de mais coisas, os benefícios que a gente pode entregar para a merenda escolar e os benefícios que tem também. Até a habilitação mesmo para quem não tem já tem um benefício, documento de carro também já tem um desconto. Outra orientação repassada aos produtores rurais foi sobre a rastreabilidade vegetal, que visa principalmente o monitoramento da qualidade, controle de resíduos e agrotóxicos. A obrigatoriedade do Ministério da Agricultura está em implantação no Estado. Foi feita essa cartilha com passo a passo para que o produtor busque adequação. A rastreabilidade é uma normativa do Ministério da Agricultura, uma normativa que veio do governo federal desde 2018. Ainda não está se cobrando efetivamente, mas vai chegar ao ponto de isso acontecer. A SEASA já antecipou com uma cartilha para poder melhor orientar o produtor. Uma cartilha bem didática, porque são normas difíceis de compreender. Para que possa ter um acesso, uma compreensão melhor, a SEASA desenvolveu essa cartilha para distribuir para eles. É uma regra institucionalizada e que, caso eles não cumpram, a partir de 2020 vai se cobrar, vai ter fiscalização. O que nós esperamos é que todas essas instituições fiscalizadoras, que elas fiscalizem também no mercado lá fora, não só na SEASA, prejudicando os produtores. Vai ser trabalhoso adequar, mas vai ter que adequar, vamos fazer o possível para adequar. E agora, vamos falar de cotação? Vem aqui comigo para o telão. Vamos começar então com a cotação do milho. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. Já está aí, sendo vendida a R$ 39,00. Silvânia, R$ 37,00. Variação da semana positiva em 3,2%. Vamos para a próxima, temos agora soja. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. Cristalina, R$ 82,50. Acreúna, R$ 83,75. Variação da semana negativa em menos 0,1%. E agora vamos falar de carne. O assunto continua dando o que falar, não é? E com a carne bovina em alta, a suinocultura ganha força neste momento no Brasil. Os criadores comemoram uma boa fase, mas com a certeza de que ela é passageira. O negócio está em alta. Com uma expectativa de crescimento de 3,5% em 2020, os porcos estão ganhando mais espaço. A carne suína em terceiro lugar na preferência do consumidor brasileiro vai se tornando a opção mais barata, em comparação ao preço da carne bovina, tão cara no último mês. A gente veio entender de perto como é que funciona a suinocultura nessa granja aqui em Silvânia. Aqui tem 1.300 leitões, 200 matrizes. Eu vou conversar com o Emerson, ele que é produtor, é criador também, para saber um pouco mais como é que funciona. Esse espaço que a gente está aqui chama de gestação? Isso, é gestação. Aqui os animais permanecem por 114 dias até irem para a maternidade. São inseminadas aqui, após entrarem na granja ou após ser feito o desmame, elas entram em Silvânia e aí são inseminadas e vão para a maternidade depois. Como é que é esse processo aqui da inseminação? Vocês fazem aqui mesmo? Como é que funciona? É, é feito a coleta do sêmen no laboratório, coleta o sêmen e aí faz a inseminação das matrizes. E aqui elas passam quantos dias? 114 dias. E depois elas vão para outro lugar, que é para onde a gente vai agora. Então vamos lá. E aqui é a maternidade, Emerson. Como é que funciona essa parte? Então depois que elas saem de lá da gestação, elas vêm para cá? Vêm para cá. Com dois a três dias, às vezes até quatro dias antes do parto, nós trouxemos elas aqui para fazer uma adaptação, comem uma ração já balanceada, pensando já na aparição. E aí nos 114 dias ocorre o parto, né? Entre 114 e 115 dias mais ou menos, né? E aqui elas passam quantos dias? Permanece 28 dias aqui, amamentando os leitões. E aí depois dos 28 dias é feito o desmame, no caso, tira os leitões e manda para a creche e a matriz volta para a gestação. Onde após quatro a cinco dias ela entra em cio e aí é inseminada novamente e começa o ciclo todo novamente. Ou seja, rápido, né? Rápido. Normalmente, entre o desmame e a cobertura, elas levam aí 145, 150 dias até ter uma nova gestação. Passado o período na maternidade, eles vêm para cá, que é a creche, onde eles ficam aqui por mais um tempo com outro tipo de alimentação, Emerson. Isso. Eles permanecem aqui por em torno de 42 dias após o desmame, eles permanecem aqui. Recebem uma alimentação balanceada, nas primeiras fases com alguns produtos lácteos, alguns nutrientes de alta digestibilidade, para poder não sofrerem tanto com o desmame e já ir transgredindo para uma dieta totalmente sólida e que possibilite um bom desenvolvimento. Agora, daqui eles passam quanto tempo nessa creche? 42 dias permanece aqui, né? E daqui eles vão para onde depois? Depois vão para a recria ou engorda, que a gente fala, né? Ou também pode ser comercializado para quem realiza a terminação em outro barracão, em outra estrutura, né? Quanto tempo daqui até o abate? É, mas da saída da creche até o abate são mais 110, 115 dias, mais ou menos, né? Entre 100 e 115 dias, na terminação ou na engorda que a gente fala, né? Veterinário natural de Santa Catarina, Emerson é criador há cerca de 15 anos. A paixão pelo negócio vem de família. Ao longo da caminhada, aprendeu que a suinocultura tem altos e baixos. Nos últimos dois anos, acumulou prejuízos. 2017, 2018 foram anos difíceis para a suinocultura, assim. Um monte de produtor parou, um monte... Teve um endividamento bastante alto. Ocorreram diversos problemas em sumo com preço altíssimo e o preço de venda do suíno muito baixo, sabe? Sobrando as exportações trancadas, não tinha exportação para a Rússia. Poucos países estavam comprando a produção que nós tínhamos aqui. Isso deu um excesso de oferta e acabou atrapalhando um monte o mercado interno e jogando os preços para baixo. Com o impacto da peste suína africana na China e a propagação pela Europa, as exportações do produto brasileiro aumentaram. Bom para quem trabalha com o mercado externo e interno também. Por tudo isso, 2020 promete ser um ano rentável. Quando você tem um aumento do preço da carne bovina, acaba havendo uma migração do consumidor para a área de frango e para a área de carne suína. Então a gente tem uma expectativa que esse ano de 2020 nos possibilite a recuperar um pouco dos prejuízos sofridos em 2017, 2018. E prejuízos esses que ao longo dos anos têm ficado muito mais tempo ruim o preço do que bom. Então nós temos essas dificuldades aí e um grande mercado para acessar aí agora. Ou seja, 2020 vai ser o ano do alto. É, tomara. A gente está torcendo muito para isso. É importante que o produtor em si se conscientize, não realize grandes ampliações, mantenha sempre o pé no chão, que eu acho que é importante nós não termos um excesso de oferta novamente. Daqui um pouco o mercado da China se ajusta, as doenças acabam entrando no controle e aí a gente começa a ter de novo um excesso de oferta. Nós ficamos totalmente dependendo de exportações. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A Nova Zelândia é um país referência na produção de leite a pasto. O Senar Goiás fez uma parceria com o governo neozelandês para que as técnicas de produção de lá pudessem ser repassadas para os produtores assistidos. O diretor técnico e de comunicação do Senar Goiás, Marcelo Lessa, veio contar para a gente os resultados dessa parceria. Muito obrigada pela presença, Lessa. Nós agradecemos. Realmente é uma parceria muito importante e tem rendido bons frutos para nós do Senar Goiás. Nova Zelândia é uma referência tanto no aspecto produtivo, de produção, mas também na qualidade do leite. É um país que se destaca em nível internacional nesses aspectos. E o que a gente diz, o que é bom a gente deve copiar. E foi isso que nós fizemos, buscamos essa parceria há cinco anos atrás com a Embaixada da Nova Zelândia. Recebemos nessa primeira leva da parceria os quadros de reprodução, a qual foi entregue mais de 200 quadros para os produtores assistidos no nosso programa Balde Cheio. Na sequência, no ano seguinte, continuando essa parceria, nós recebemos doação de sêmenes de três raças neozolandesas para serem introduzidas também aqui no nosso Cerrado Goiano. E, na sequência, tivemos mais outra resposta da Embaixada da Nova Zelândia, que foi a doação de um recurso financeiro à nossa instituição, onde adquirimos kit aos produtores rurais da pecuária leiteira. Esse kit era composto por pluviômetro, fita de pesagem, termômetro. E, às vezes, esses materiais simples trazem também grandes resultados ali no campo. E o produtor, no manejo do dia a dia, precisa de ter referência tanto de clima, como de outros dados que são importantes no dia a dia da sua produção. Teve uma qualificação, que terminou agora na metade do ano, na metade de 2019, de 45 técnicos do Senar. Quais foram as técnicas que eles aprenderam que vão ser utilizadas agora com os produtores goianos? Também faz parte, mais uma etapa dessa parceria. A Nova Zelândia dispôs, através da Embaixada, uma empresa neozelandesa veio até Goiás. Fomos até a Fazenda Kiwi, ali em Anápolis. Todos esses técnicos foram qualificados justamente com essas tecnologias neozelandesas. Para você ter uma ideia, 45 técnicos representam mais de mil produtores sendo assistidos. Cada técnico atende 30 produtores rurais. Então, hoje, nós temos, hoje, em campo, mais de mil produtores recebendo essa tecnologia, colocando em prática no seu dia a dia, consequentemente, a gente entende, já temos esses resultados já acontecendo ali no campo, melhorando na qualidade do leite, melhorando a produtividade, consequentemente, melhorando a receita daquele produtor, que muitas vezes, ali, sofria no dia a dia, e um simples manejo, uma simples alteração no seu manejo, ali, isso tinha um grande resultado e, consequentemente, melhorou a sua produtividade e sua qualidade do leite. É, inclusive, eu até tive a oportunidade de acompanhar um desses treinamentos. Realmente, é uma eficiência muito grande da Nova Zelândia, adequada aqui ao nosso clima, né? No clima do estado de Goiás. Muito obrigada pela presença, viu, Lessa? Obrigado. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje, você vai ver, vamos mostrar o treinamento de uma Amazona para a Copa dos Campeões de Três Tambores. E já no próximo bloco, um produtor de soja aumentou a produção depois que passou a usar o gotejamento subterrâneo. A área cultivada aumentou três vezes. Estamos de volta e vamos te contar que um produtor rural de cocauzinho de Goiás dobrou a produção de soja, mudando o sistema de irrigação. Depois que ele passou a usar o gotejamento subterrâneo, a área cultivada é até três vezes ao ano. Fabiano é produtor rural e agrônomo. Há oito anos, destinou essa área, que fica a 120 quilômetros de Goiânia, à rotatividade de produção de três culturas. Aqui, ele já plantou feijão, milho e, atualmente, a área de 25 hectares está com a plantação de soja. O sistema de gotejamento subterrâneo caiu como presente para o produtor, já que, com a técnica, ele aumenta a produtividade e, consequentemente, os lucros. Além disso, o agrônomo conseguiu economizar. Reduziu o consumo de água e energia da propriedade em 50%, se comparado com o sistema tradicional, que era feito através de um pivô central. O sistema de gotejamento subterrâneo foi implantado há três anos na propriedade. Fabiano conhecia o processo já existente no Brasil desde 1995, na produção de cana-de-açúcar. Quando foi adaptado para cereais, não perdeu tempo. No momento em que fiquei sabendo que ela desenvolveu esse projeto para cereais, eu não perdi tempo. Eu estava querendo comprar um pivô central, desisti do pivô central, e comprei e adquiri esse sistema, que eu considero o mais moderno do mundo de irrigação. O sistema funciona com a captação da água dos córregos da fazenda, que é enviada para esse reservatório. Daqui, ela é bombeada para essas mangueiras, que estão enterradas a 30 centímetros de profundidade do solo. Através de uma bomba, a água é empurrada para dentro das mangueiras e força a abertura para o processo de gotejamento. Elas têm os seus gotejadores nessas mangueiras, Então, em função da pressão que a gente injeta, a pressão de água dentro dessas mangueiras, a água vai sair gotejando essas mangueiras, e não por aspersão. E esse gotejamento é dentro da terra. Esse processo mantém a lavoura constantemente úmida, facilitando o crescimento da planta, sem a deficiência da água e também dos nutrientes. E na falta de chuva, com a técnica, a área não é afetada. Antes da implantação do sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo, Fabiano plantava uma vez ao ano. Agora, com o novo sistema, ele consegue cultivar a área três vezes ao ano. Na irrigação por pivô, Fabiano conseguia colher até 60 sacas por hectare de soja. Na última safra, já com o gotejamento subterrâneo, ele conseguiu 110, o que o fez ser premiado nacionalmente numa competição de produtores de soja. Foi produtividade em cada soja do ano passado. Existe uma competição nacional das áreas irrigadas, e isso em áreas irrigadas do Brasil foi a que teve a maior produtividade. Em função disso, nós fomos premiados e prêmios bons. O investimento de todo o sistema é alto, mas segundo o produtor, está valendo cada centavo. Ele pensa em expandir para outras áreas da propriedade. Como o sistema se pagou com dois anos e meio, se der tudo certo, esse ano nós vamos duplicar a área já de irrigação. Sonho nosso aqui é 100% da área agricultora da fazenda com esse sistema. É nada como boas ideias. E o programa Agrinho do Sistema FAEG-Senar premiou alunos e professores por projetos que melhoraram o meio ambiente e promoveram a qualidade de vida das pessoas. Foi o dia de escolas, professores e alunos de todo o estado serem premiados pelos projetos desenvolvidos ao longo do ano que estimularam melhorias no meio ambiente e na qualidade de vida. Essa foi a 12ª edição do programa Agrinho do Sistema FAEG-Senar que trabalhou a temática Cresce o Campo, Cresce a Cidade com saúde e sustentabilidade. O Agrinho é maravilhoso. Com ele a gente desenvolve projetos para o mundo ficar bem melhor. Tem experiências extremamente exitosas de municípios do estado de Goiás que aboliram, por exemplo, o uso da sacolinha plástica e apenas usando material orgânico, tipo sacolas de tecidos e tudo mais. Muito antes do estado, do município de São Paulo desenvolver, em Goiás essa experiência já foi desenvolvida pelo Agrinho. O governador Ronaldo Caiado explicou a importância do programa Agrinho para a educação do estado. Os estudantes agora passam a ter uma ação de cidadania, uma consciência maior do que seja preservar o meio ambiente, do que seja tratar também o setor do campo, orientar as pessoas como deve ser feito também a utilização correta de um herbicida, como deve ser feito a exploração de uma cultura. Foram entregues mais de 400 prêmios, incluindo uma moto, e o melhor trabalho levou um carro zero quilômetro. As instituições que quiserem concorrer em 2020 terão que desenvolver projetos com o tema inovação no campo e na cidade com tecnologia e sustentabilidade. Vamos falar de agenda agora? Em Rio Verde vai ter o primeiro encontro da agricultura familiar. O evento vai ser no dia 15 de dezembro, às 9 horas, no Rio Preto Salgado. Além da confraternização dos agricultores, o encontro vai ter também a apresentação de trabalhos e barracas da Emater, Agrodefesa e Secretaria da Agricultura, para os atendimentos aos produtores rurais. E em Rio Verde, os próprios alunos estão plantando mudas de árvores nativas do Cerrado na universidade. Aos poucos, essa universidade que fica aqui em Rio Verde vai ganhando o colorido das árvores nativas do Cerrado. É que começaram a ser plantadas mudas de oiti e de perroxo e amarelo. Por isso, daqui a alguns anos, toda essa área aqui estará cercada de árvores. Nós fizemos um projeto para plantir de 130 espécies, incluindo o ipé amarelo, ipé roxo e oiti. São todas espécies nativas do Cerrado e todas essas mudas foram produzidas aqui no viveiro da universidade. Geralmente, o ipé floresce no inverno. O tempo frio e seco é considerada a época perfeita. Eles podem ser de várias cores, dentre elas rosa e amarelo, mas cada um tem a sua peculiaridade. As mudas que começaram a ser plantadas nesse espaço foram produzidas na própria instituição. A ideia é despertar nos acadêmicos e na sociedade o interesse pela preservação ambiental. Por isso, as 26 mudas que estão no solo foram plantadas pelos próprios alunos. É muito importante uma oportunidade deles conhecerem na prática como fazer um plantio, né? E também conhecerem o bem que eles estão fazendo para o ambiente ao plantar uma árvore. É muito bom, né? Sempre a gente vê projetos inspiradores. Vamos para o nosso intervalo? Você vai ver daqui a pouco que donos de usinas de etanol comemoram recorde na venda do combustível no Brasil. E no próximo bloco, nos primeiros cinco dias desse mês, a polícia fez grandes apreensões de agrotóxicos contrabandeados. Um especialista vai falar sobre os prejuízos que esse tipo de produto pode causar para as lavouras e para a saúde. Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto preocupante. Só nos cinco primeiros dias de dezembro, a polícia apreendeu quatro toneladas de agrotóxicos contrabandeados e quase 400 litros de defensivos proibidos no Brasil, vindos do Paraguai. Dia 5 de dezembro, agrotóxicos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na BR-020. A apreensão de 375 litros de agrotóxicos foi feita na divisa de Goiás com a Bahia. O motorista contou aos policiais que os produtos são falsificados e vieram do Paraguai. A carga seria entregue no estado do Tocantins. O homem foi preso por contrabando. No dia 3 de dezembro, na GO-215, em Pontalina, policiais do Comando de Operações de Divisa apreenderam mais de uma tonelada de agrotóxicos também contrabandeados. Dois homens foram presos. Foram apreendidos três veículos utilizados no transporte da mercadoria ilegal. A polícia também encontrou o local usado como depósito pelos criminosos. O espaço fica na zona rural de Pontalina e servia como centro de distribuição. Também teve apreensão de agrotóxico contrabandeado em Goiânia. Foi no dia 2 de dezembro. A carga foi apreendida na BR-060. Os agrotóxicos estavam escondidos em uma carga de sofás. Foram encontradas 200 caixas de defensivos, totalizando duas toneladas do produto contrabandeado do Paraguai. O comércio desse agrotóxico apreendido é proibido no Brasil. O motorista disse que pegou o veículo no Paraná, na divisa com o Paraguai, e entregaria em um posto de combustíveis em Goiânia. A mercadoria está avaliada em 4 milhões de reais no mercado paralelo. Pois é, e ainda sobre esse assunto, o IBAMA e o Comando de Policiamento Ambiental também fizeram uma operação na região sudoeste de Goiás para combater o uso de agrotóxicos impróprios para as lavouras. A operação também contou com a participação da Agrodefesa. E para falar sobre os prejuízos causados pelo uso de agrotóxico proibido, Estou recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Baiocchi Louza. Ele é coordenador de fiscalização de agrotóxico da Agrodefesa. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Começa contando para a gente, então, quais os prejuízos que esse tipo de agrotóxico pode trazer para a gente. É importante a gente salientar, principalmente, a questão de todo produto, quando ele é lançado no Brasil ou no mundo, a ciência teve que testá-lo. Então, para a gente ter o lançamento de um produto no mercado, tem que haver a ciência baseando todos os seus estudos para que ele tenha eficácia, para que ele não traga prejuízos ao meio ambiente e para que ele não traga prejuízos à saúde pública. Então, todo agrotóxico registrado no Brasil, ele passa por esses testes. E o que eu acho muito importante dizer para vocês é o seguinte, se está chegando o produto contrabandeado, o contrabando de agrotóxico é igual a qualquer outro tipo de contrabando. Existem pessoas comprando esse produto. Então, eu faço esse alerta para produtores rurais que não façam aquisição desse produto. Enquanto a agrodefesa, é importante fazer esse alerta, apesar da competência da agrodefesa fiscalizar agrotóxicos legais, o comércio, o uso, esses produtos podem trazer riscos, principalmente porque é uma contravenção e esse produtor pode ser até preso por estar comprando esse produto. Então, todo produto que você adquire no Brasil tem que ser adquirido numa loja cadastrada na agrodefesa. O rótulo dele tem que ser em português, tem que ser um produto registrado no país. A partir do momento que o senhor adquire na sua fazenda um produto em situação diferente dessa, pode estar correndo risco de estar comprando um produto, inclusive roubado de algum outro vizinho e estar contribuindo para essa questão toda da ilegalidade. Agora, Rodrigo, isso traz problema para o consumidor final que, de repente, vai comer um alimento que foi utilizado, aquele agrotóxico, e também para quem está manuseando, para o produtor que está lidando com esse agrotóxico? Sim, na verdade, é importante diferenciar, por exemplo, um produto. Vamos supor, um produto de uma grande empresa internacional é registrado no Paraguai, por exemplo. E quando ele vem para o Brasil, pode ser que ele não seja registrado no Brasil ou pode ser até que ele seja registrado no Brasil, mas esse produto não poderia ser vendido aqui. Esse impacto é um impacto que, em termos químicos, quase não existe diferença, porque é o mesmo produto. A gente teria uma contravenção, uma questão tributária, uma questão de, como um outro contrabando qualquer. Agora, é importante salientar que, às vezes, a gente faz algumas apreensões de produtos que nem identificamos. Vem em garrafa PET, produtos que têm, às vezes, até 25 princípios ativos misturados. Isso nós nem sabemos o que é. Então, é impossível você ter segurança, né? Como é que a Agrodefesa faz essa fiscalização? Então, a Agrodefesa é competente para fiscalizar o uso. Então, nós fazemos, vamos lá, cerca de mil fiscalizações em estabelecimentos comerciais por ano. Cerca de 5 mil a 6 mil propriedades rurais são visitadas, fiscalizadas pela Agrodefesa. E aqui eu faço um alerta a todos os produtores. Esse ano, a gente estabeleceu o CIGEA, que é o Sistema de Inteligência e Gestão Estadual de Agrotóxicos, através da Instrução Normativa nº 3 de 2019. Você, produtor rural, procure o fiscal da Agrodefesa para se informar sobre o CIGEA e sobre o Agroativo, que são novas ferramentas que vão nos auxiliar, primeiro, a fazer uma utilização correta, estimulando boas práticas e estimulando segurança à sociedade que vem sendo bombardeada com informações absurdas sobre essa questão do uso de agrotóxico. O uso do agrotóxico, quando feito de forma segura, traz segurança para todos. Podemos, sim, comer alimentos que foram tratados com agrotóxico, desde que se faça o uso correto. Então, é esse alerta, produtor, procure um fiscal da Agrodefesa para se informar sobre isso. E aí, Rodrigo, qual é também a punição que esse produtor pode ter? É multa, em alguns casos pode ter prisão? Explica para a gente. Na verdade, nesse caso específico, a Lei 7.802 Federal prevê prisão de quem está utilizando um produto contrabandeado. Não há como o Estado estar em todas essas propriedades ao mesmo tempo, mas, bom, nos últimos anos e nos últimos meses o cerco tem aumentado, o Estado está mais eficiente em investigação com relação a isso. Goiás está, inclusive, buscando uma solução para armazenamento desses produtos enquanto são apreendidos, que é um dos gargalos da apreensão. Então, eu tenho a impressão que a apreensão vai aumentar cada vez mais, né, com relação especificamente sobre isso. Agora, com relação ao dia a dia dos produtores, usando corretamente, a gente não tem nenhum outro tipo de problema. A Agrodefesa sempre utiliza a ferramenta de educação sanitária, mas para aqueles que já foram fiscalizados, foram alertados, existem multas que podem vir de mil reais até cinquenta mil reais. Então, são multas que ninguém gosta de fazer, nenhum fiscal gosta de ficar autuando os produtores. E eu acho que a gente precisa partir para uma parceria entre a Agrodefesa, FAEG, SENAR, todo mundo, a Secretaria de Agricultura, para que a gente possa provar para a sociedade que os produtores utilizam corretamente. Aqueles que não utilizam corretamente, infelizmente, às vezes, tem que ser autuado. Eu acho que a educação passa por isso também. A educação, ela é frequente, mas às vezes no bolso também funciona. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. A Viu explicou de uma forma bastante clara. Acredito que todos os produtores tiveram aí muitos esclarecimentos a respeito desse assunto. Mais uma vez, obrigada. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Então, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão, segundo do mês de dezembro, né? É dia de ficar com a família, de curtir os amigos e, claro, a melhor programação que só a Record TV Goiás tem para você curtir, né? Olha só o que a gente preparou para você. Hoje, às 11 horas, o Geraldo Luiz chega com o Domingo Show. É diversão e emoção na medida certa para a sua tarde. Uma cantora que fez muito sucesso no passado, explica por que decidiu se distanciar dos holofotes. Graças a um dos seus filhos, todo esse mistério será revelado no Domingo Show. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro e promete animar toda a família. Uma história inacreditável no nosso Roda da Vida. O elenco de Amor Sem Igual e os atores de Topíssima vão tentar adivinhar qual foi a grande virada na vida de Nestor. E ainda... Deu a louca no Faro. Rodrigo vai testar a paciência de Xande. Xande Avião não vai entender nada. Hora do Faro. Após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. A história da mulher que procura filha desaparecida há 10 anos. E também a técnica capaz de mostrar como crianças que sumiram há muito tempo estariam hoje. Ela tem apenas 12 anos e conseguiu montar uma biblioteca com 4 mil livros. Na terra dos tapetes orientais, Álvaro Garneiro se surpreende com a ousadia da arquitetura e com o bom humor do povo. É, no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. A gente espera você. Domingão e hoje a turma de A Fazenda 11 vem com tudo na sua noite. Vamos ver? O jogo está próximo da reta final, gente. A Fazenda, hoje, 11h15 da noite. Vai ser fogo no feno, na tela da Record TV. Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV Goiás tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record. Então é isso aí, ó. Curta bastante o seu domingo, mas sempre com a gente, sempre de olho na programação da Record TV Goiás. Maravilha, Cristal. E no próximo bloco vai ter interação com você que está ligadinho aqui no Agro Record. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp. E tem também, vamos mostrar os treinamentos de uma Amazona para a Copa dos Campeões de Três Tambores. De volta com o Agro Record, sempre agradecendo a sua companhia. Olha, o mês de outubro bateu o recorde esse ano nas vendas de etanol no Brasil. O crescimento é comemorado pelos produtores de cana-de-açúcar e donos de usinas. Houve um movimento de produção de etanol maior do que a produção de açúcar, devido ao preço praticado do etanol no mercado interno, que ficou mais competitivo, o consumo aumentou. E isso tem ajudado o nosso segmento a fazer essa produção de uma energia ecologicamente correta, que é o nosso combustível líquido do etanol. O etanol nada mais é do que a energia solar de forma líquida, através da fotossíntese da cana-de-açúcar, que é altamente eficaz. Então, é um produto ecologicamente correto e isso ambientalmente tem trazido vantagens muito grandes para o nosso país, que tem o maior programa de combustível líquido alternativo, e que está evitando se importar muita gasolina, que as refinarias não são suficientes para a produção da gasolina nacional. O etanol, então, ocupou seu espaço. Sim, o etanol, ao longo da sua história, já tem 40 anos, ele tem dado bons resultados ao país na geração de emprego, na geração de impostos, na interiorização da industrialização, trazendo qualidade de vida para tantos municípios no Brasil. E é uma tendência, o senhor acredita que o etanol vai crescer ainda mais? Com o Renovavio, essa questão vai ser colocada na prática, dando mais vantagens ainda às distribuidoras a comprar o etanol, que é um produto, como eu disse, ecologicamente correto. Bom, a Juliana Pertilho, você sabe, está de férias, mas ela deixou um recadinho aí para você. Gente, essa campanha do Cicobi que está dando o que falar, que até eu estou de olho, viu? A campanha Cicobi Capemais, que vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos na promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais da campanha? Veja agora o vídeo do Cicobi Capemais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobcapemais.com.br Viu só? Você não vai ficar de fora dessa, né? Cicobi Capemais. Valeu, Juliana. E agora eu quero mandar abraço para você que assiste o nosso AgroRecord. Ó, o primeiro abraço vai para o Natécio Dog Walker. Ele não perde um AgroRecord, sempre está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua audiência e pelo carinho. E tem também, abraço para mais telespectadores queridos, Jailson de Senador Canedo, Luciano Menezes do Parque Amazônia, o Antenor Bertoldo aqui de Goiânia. Ele não mandou aí para a gente o bairro, mas um abraço para você, viu? E agora vamos ver um vídeo? Vem aqui comigo para o telão. Vamos assistir, olha só, quem mandou para a gente esse vídeo, né? Foi lá de Palmeiras de Goiás, foi o seu Ardulino. Vamos ver, são tatuzinhos, filhotes de tatu. Ele disse que são tatuz galinha, que são muito comuns nessa região. Olha só, que cena bonita, né? São as graças, né? Eu sou suspeita para falar, todo mundo sabe que eu adoro animais, né? E com os tatuz não seria diferente. E você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. O número 982-220018. Você pode também assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com.br E você sabe que Goiás é referência na prova dos três tambores, não é? Mas mulheres principalmente arrasam nesse esporte. E hoje nós vamos conhecer a rotina de uma pioneira que já venceu dezenas de competições. E agora se prepara para a Copa dos Campeões. Antes de ir para a pista, Camila escolhe o cavalo para o treino. Dessa vez é o dash, um quarto de milha da linhagem de corrida. A campeã de três tambores prefere ela mesma preparar o animal. Isso faz diferença no resultado, porque aumenta o vínculo de confiança entre os dois. Os cascos têm papel fundamental e é o começo de tudo isso. Bom, vocês viram que a Camila começou a preparar aqui o cavalo para a prova. E isso inclui um checklist que nós vimos aqui pelos cascos. Agora isso é muito importante, né Camila? Explica para a gente por... Bom, os cascos é a base do cavalo, né? Quando você começa a preparar o seu cavalo, você tem que limpar os cascos dele para ver se está tudo bem. Toda a estrutura do cavalo começa pelos cascos. Se ele não estiver bem com os cascos, ele não tem como se manter. Então você checa se a saúde do casco está bem, se tem alguma pedra, se tem algum problema no casco, alguma umidade. Então a saúde do casco é essencial. Todo dia você tem que checar antes e depois dos treinos. Então a gente faz a limpeza dos cascos, escova o animal, limpa ele todinho, higieniza e depois a gente começa a colocar os protetores. E é o que você vai fazer agora. Para que servem esses protetores? Para você evitar que tenha alguma lesão na hora dos flexionamentos e acondicionamento físico. Porque ele pode se pegar e se bater e se alcançar na hora que você está fazendo um condicionamento físico. Então vamos lá, pode colocar. Me conta a sua história com a prova de tambor. Como é que você começou? Nossa, a minha história é antiga. Eu comecei a montar cavalo com 15 anos de idade. Comecei com hipismo clássico. Logo depois eu conheci os três tambores. E a minha primeira aula de três tambores foi justamente com o Luiz Aenaldo Com Coelho, lá na pecuária. E aí eu me apaixonei pelos três tambores, pela velocidade e não parei mais. E aí eu fui viajando, competindo o Brasil inteiro e não parei mais. Parei há algum tempo para ser mãe, logo em seguida já voltei a montar e estou até hoje há mais de 20 anos competindo. E os cavalos para as provas? O dash divide a função de garanhão, ou seja, de reprodutor, com a de atleta. Um dash, que é de criação do Silvio Teixeira, do Rancho Feliz, estou muito feliz. É um cavalo muito bom, velocista, um cavalo de temperamento forte, mas é um cavalo maravilhoso. E eu tenho muita esperança com ele que a gente está indo bem. E é um cavalo muito inteligente, muito talentoso. Bora para a pista? Antes de treinar, ou seja, passar ali pelos tambores, tem o aquecimento, ou também chamado alinhamento. Aqui não vai ser possível usar muito o animal com velocidade, porque choveu algumas horas antes e a pista está escorregadia. Mas olha aí nesse vídeo, Camila numa prova. Velocidade altíssima. Um bom desempenho é de 17 segundos, mas tem gente que faz menos. Por isso, todo cavalo treina uma hora por dia para melhorar o desempenho. A Amazona, muito mais. Porque monta em outros cavalos. Fim de treino. Bom, a Camila terminou o treino aqui com o dash. Obviamente, eu fiquei bem tentada em montar esse animal. Afinal de contas, é um belo garanhão. Garanhão, a gente já sabe que tem um temperamento um pouco forte. Mas a Camila estava me explicando outra coisa. Pessoas que não têm experiência em montar, não devem justamente procurar animais como esse aqui. Por exemplo, o dash é um animal da linhagem de corrida. E quando você sobe em um animal desse, por exemplo, se você aperta as pernas aqui sobre ele, enrijece os músculos, é como se fosse um acelerador. E se você joga o corpo para frente, outro comando, que significa que o animal vai entender que você quer correr. Porque, obviamente, ele vai sair em disparada, você não tem experiência, obviamente, vai ser um tombo na certa. Por isso que dessa vez, o dash vai ficar só no carinho aqui, ó. Por isso me arrumaram uma égua mansinha, a Nick. É como a Amazona. Sou uma ótima repórter, né não? Já deu pra ver. Voltando para o dash, banho para tirar o suor e mais cuidados. Afinal, é um atleta, né não? Bom, depois que o cavalo toma banho, vem uma outra etapa que faz parte da recuperação. Isso daqui é uma bota. Vai ser colocado gelo aqui dentro. Camila, e aí me explica. A partir daí, o que que acontece, né? Qual que é o trabalho que vai ser feito nas patas desse animal? A gente faz essa bota de gelo com... É uma crioterapia. É água com gelo, tá? Para poder recuperar os tendões e o esforço físico. Todo atleta que é submetido a esforço, é usado muito isso nas Olimpíadas com atletas de futebol, de triatlon. E a gente usa isso nos cavalos também. Então, quando você tem esforço físico, você tem dor muscular. Isso ajuda a evitar lesões, estiramentos. E também ajuda a contrair os vasos sanguíneos. Então, evita lesões e problemas futuros. E ajuda na recuperação de quando você tem lesões também. E analgésico. E não dá doping. Então, é um excelente recurso para você estar fazendo o seu animal e estar evitando futuros problemas. Porque, além de tudo, ele é um atleta. Então, você tem que tratá-lo como um atleta. Os cavalos também fazem natação. E gostam, viu? Camila já tem viagem marcada para Uberlândia, seletiva para a Copa dos Campeões, no ano que vem. Bom, e para os cavalos serem levados para as provas, tem um cuidado todo especial. A equipe aqui tem um caminhão que cabe em 10 cavalos. E aqui é o trailer, aqui cabe em 3. Vou pedir para o Douglas, só mostrar aqui. Douglas, vê se você consegue. É tudo acolchoado, justamente para que eles consigam fazer esse trajeto sem se machucar. E aqui tem os espaços que são as divisórias, né, Camila? Aí você estava me explicando que eles têm que colocar a cabeça para lá. Porque se eles veem um ao outro, eles acabam brigando. Sim, os garanhões a gente põe com a repartição. Tem todo o cuidado de ter separação, né? Porque senão eles sentem o cheiro do outro garanhão e eles brigam. Começa a dar coisa. Então, a gente separa os garanhões. Aqui no meio a gente coloca um cavalo capão e o outro garanhão vai de cá. E aí eles conseguem fazer a viagem. Geralmente são viagens longas. Eles conseguem fazer isso tranquilamente, sem estresse, na hora de participar da prova. Sim, sim. Eles vão se alimentando. A gente põe a redinha de feno. Eles vão com protetor de viagem. O trailer é todo acolchoado, todo ventilado. Então, eles conseguem fazer uma viagem tranquila e com conforto. Agora vamos para o apartamento dentro do trailer. Bom, a Camila, então, nos convidou para conhecer o apartamento. Onde parte da equipe fica, né? A gente pode observar aqui que tem duas camas, mas outra ali atrás, que depois vocês vão ver que cabem três pessoas. Aí aqui dentro tem geladeira, tem até banheiro. Camila, só dá uma afastadinha aqui para o Douglas conseguir mostrar. Olha lá, tem um box para o pessoal tomar banho. Até que tem bastante espaço para um certo conforto realmente para a equipe conseguir aí fazer a disputa das provas. Agora eu estava perguntando para a Camila, se não é mais fácil, por exemplo, ficar num hotel do que ficar nesse apartamento. Tem uma justificativa, né, Camila? Porque o que acontece? A maioria das provas, o rancho fica afastado. E a gente tem que estar concentrado nas competições. Nunca tem horário de começar e nem horário de terminar. Quando você vai para um hotel, você não tem hora. Então, o que acontece? Você tem que estar focado no seu animal. A gente acorda de madrugada para treinar, a gente não tem hora. Então, você tem que estar focado, você tem que estar fazendo suplementos, vitaminas, treinando. Você está o dia inteiro envolvido ali com a rotina do animal e com o treinamento. Para finalizar, um papinho agora com o coelho. Ele é treinador da Camila e também competidor. São anos dedicados aos cavalos e às provas. O Estádio de Goiás está muito bem representado lá fora, né? Se você ver, por exemplo, o campeão de barretas do Estádio de Goiás, o campeão nacional do Estádio de Goiás, né? E tem vários cavaleiros apresentando muito bem lá e estão ganhando as suas categorias. Então, o Estádio de Goiás hoje está muito bem representado na modalidade de três tambores lá fora. É minha paixão, minha vida. Eu amo montar. Me completa, me faz melhor, é a minha identidade. É, boa sorte para a Camila, que venham aí muitas vitórias aí pela frente. E o AgroRecord fica por aqui. Na semana que vem, a Juliana Pertilli está de volta das merecidas férias. E eu agradeço demais pela sua audiência, por você ter ficado ligadinho aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri